Música Este é o sétimo vídeo da nossa série dedicada aos efeitos e plug-ins do Reaper. Neste vídeo, o nosso assunto será conectar os parâmetros do RIA XCOMP, o compressor multibanda do Reaper. Se você está acompanhando essa série de vídeos, você já sabe que o RIA XCOMP é um compressor multibanda. Isso significa que podemos comprimir diferentes frequências ao mesmo tempo e depois juntá-las para criar uma compressão bem acabada e sutil. O RIA XCOMP é perfeito para ser usado no Master. Clico no botão FX da trilha Master, em Cocos. Temos ele aqui, o VST RIA XCOMP. Eis o seu painel de controle. Podemos redimensionar sua janela deixando-a no tamanho que for necessário para nossa tarefa. Por padrão, o RIA XCOMP é aberto com 4 bandas, mas podemos adicionar quantas bandas quisermos e deletar quantas bandas quisermos. Eu gosto de começar com apenas uma banda, realizar os ajustes dos parâmetros, como o ataque, o release e o ratio, e depois adiciono mais bandas e elas estarão com as mesmas configurações que ajustei na primeira banda. Vou adicionar mais duas bandas. Arrasto para ajustar a largura das bandas e dividindo assim o espectro de frequências pelas bandas. Vou ajustar a primeira banda terminando em 300 Hz. E vou ajustar o início da terceira banda e final da segunda banda em 3 kHz. Esse é um bom ponto de partida. Aqui nesta banda comprimimos tudo de 300 Hz para baixo. Na banda 2 comprimimos de 300 Hz a 3 kHz. E na terceira banda comprimimos de 3 kHz para cima. As três bandas são independentes, ou seja, as compressões realizadas nessas bandas são independentes. Então se ajusta o Threshold da banda 2, não irei ajustar o Threshold das outras duas bandas. Caso queira alterar esse comportamento, então você deve linkar, conectar as bandas. Irei mostrar como fazer isso neste vídeo. Então mesmo estando os Thresholds trabalhando em frequências diferentes, iremos ajustá-los em conjunto. E isso também vale para ajustar ataques e releases, gain e ratio. Tudo syncado, tudo conectado, tudo junto. Vou ajustar esse Threshold em 0 e agora vou mostrar como linkar esses parâmetros. Irei começar com o Master. Eu prefiro usar a banda 2 para começar. Mas podemos usar qualquer uma das três. Devemos ter a consciência de que tudo o que fazemos aqui pode ser feito com menos ou mais bandas de frequências. Eu prefiro usar a 3. Irei usar a banda 2 como Master. Então se a banda 2 é a Master, a banda 1 é a Slave. Vou abaixar o Threshold. Clico no Fader. Aqui no menu de parâmetros, temos Last Tausher Trash. Isso aparece aqui porque foi o último controle de parâmetro clicado. Esta outra são um Parameter Modulation Mid Link. Quando a escolho, é apresentado este pequeno diálogo onde linkamos os parâmetros. Irei marcar esta última opção, Link from it or FX Parameter. E aqui irei escolher o parâmetro que desejo linkar. Vamos linkar o Threshold da banda 1. Então, clico e escolho a opção Threshold da banda 2. Fecho o diálogo. Ativo a banda 2. E veja. Quando o movimento o controle de Threshold da banda 2, o Threshold da banda 1 também é movimentado. Também posso movimentar aqui no gráfico. O efeito é o mesmo. Temos que entender que quando linkamos parâmetros, como neste exemplo, os Thresholds, posso ajustar o Threshold da banda 1 individualmente. Mas quando ajusto o Threshold da banda 2, irei ajustar também o Threshold da banda 1. Então, com apenas um movimento, ajustamos os dois Thresholds. Podemos fazer a mesma coisa com a banda de frequência 3. Vamos colocar o Threshold da banda 2 em 0. Clico no ponto 3 para selecionar a banda 3. Clicamos no Fader para selecioná-lo como o último parâmetro escolhido. Abrimos o menu de parâmetros. Escolhemos a opção Parameter Modulation Mid Link. No pequeno diálogo apresentado, marcamos a opção Link from each OFX parameter. Clicamos aqui para selecionar o parâmetro se linkado. Escolho 2 Threshold. Agora, quando desloco o Threshold da banda 2, que é a Master, o Threshold da banda 1 e da banda 3 também são deslocados. Então, dessa forma, você poderá comprimir todas as bandas deslocando apenas um Threshold. Dessa forma. Esse recurso é muito útil. Podemos fazer isso com outros parâmetros. Vamos fazer com o Ratio da banda 1. Clico no Ratio. Vou no menu de parâmetros. Parameter Modulation Mid Link. Marcamos a opção Link from mid or FX parameter. E vamos linkar. 2 Ratio. O Ratio da banda 2. Vou fazer a mesma coisa da banda 3. Clico no Ratio. Menu parâmetros. Parameter Modulation Mid Link. Link from mid or FX parameter. 2 Ratio. Agora, observe que irá saltar de 2655. Então, precisamos ajustar sua baseline. Movemos esse controle totalmente para a esquerda. Confirmos aqui. 402. Agora, a banda 1. 2655. Então, vamos corrigir isso. Clicamos no controle. Abrimos o menu de parâmetros. Deslocamos o controle totalmente para a esquerda. Reajustando assim a baseline. Vejamos a banda 2. Observe que quando o movimento controle e o ratio, aparece um arco amarelo em volta do ponto. Esse arco representa o ratio. Então, se desloca o controle para a direita, aumentamos o arco. E quando desloca o controle para a esquerda, o arco diminui. Isso nas três bandas. Também podemos fazer o mesmo ajuste no gráfico. Para isso, pressionamos Alt no PC ou Option no Mac. E arrastamos para cima e para baixo para ajustar o ratio. E isso ajusta o ratio nas três bandas. Para cima, para aumentar. Para baixo, para diminuir. Se apenas arrasto, desloca o threshold. Se usa as teclas modificadoras, altera o ratio. Agora vejamos como podemos elincar o controle Gain. Vamos começar pela banda 1. Clicamos no controle de ganho. Menu de parâmetros. Parameter Modulation Mid Link. Link from Mid or FX Parameter. Clicamos aqui para abrir o menu. E escolhemos 2 Gain. Aqui temos o controle Gain em 0. Reajustamos a sua baseline. Agora irei fazer a mesma coisa na banda 3. Clico no controle de ganho. Menu de parâmetros. Parameter Modulation Mid Link. Link from Mid or FX Parameter. Clicamos aqui para abrir o menu. E escolhemos 2 Gain. Agora, quando seleciona a banda 2 e movimenta o controle de ganho, são movimentados os controles de ganho das 3 bandas. A gente observa isso através dessa linha vertical azul. Na verdade, podemos fazer o mesmo mantendo pressionando Shift e clicando no ponto da banda 2. Arrastamos para cima ou para baixo para ajustar o ganho das 3 bandas. Para cima, para baixo. Então, para ajustar o Threshold, basta clicar e arrastar. Para ajustar o RATEL, temos que manter pressionado ALT no PC ou OPTION no Mac e arrastar. Para ajustar o ganho, mantemos pressionado Shift e arrastamos. Os controles estão linkados, mas o compressor continua comprimindo separadamente. Observe o Threshold, o RATEL e o Gain. Esse é um recurso muito útil. Podemos fazer o mesmo com o ATTACK, com o RELEASE, se quisermos que esses parâmetros sejam iguais. Agora, você deve estar pensando que tem muito ajuste para fazer a cada vez que quiser controles linkados. Mas você não tem que fazer isso a cada vez. Basta salvar essa configuração como uma cadeia de efeitos. Não é salvar como preset. Se salvar como preset, apenas os parâmetros são salvos. Ou seja, a configuração de link não é salva. Para salvar a condição de linkado de cala-parâmetro, temos que salvar como uma cadeia de efeitos. Fazemos isso fechando a janela. Clicamos no botão FX da trilha. No diálogo de efeitos, clicamos direito no nome do efeito. No menu que é apresentado, escolhemos FX Chains. E no submenu, escolhemos Save Select FX as Chains. Não usamos a opção Save all FX as Chains, porque isso iria salvar também qualquer outro efeito que estivesse aplicado na trilha. E não é isso que queremos. Só queremos salvar este efeito. Damos um nome para a cadeia de efeitos. Vou chamar de Reax Comp Linked. Clico em Save. Agora eu removo este Reax Comp. E quando eu quiser adicionar o Reax Comp com os parâmetros deslinkados, eu clico direito no botão FX da trilha, escolha a opção Add FX Chains e escolha o Reax Comp Linked no submenu que é apresentado. O Reax Comp é adicionado e seu painel de controle é apresentado, com aqueles parâmetros já linkados. Então se arrasta o ponto da banda 2 e estou ajustando o threshold das três bandas. Ajusto também o Rate nas três bandas. E o ganho? Os três controles que linkamos. Caso tivéssemos configurado Attack e Release como linkados, esses links também estariam soltos. Só temos que fazer isso uma vez. Linkar parâmetros torna este plugin muito mais útil, já que podemos comprimir cada banda de frequência separadamente e ainda linkar os parâmetros para combinar suas configurações. E isso faz deste plugin uma ferramenta perfeita para ser usada no Buzzmaster. É isso. Neste vídeo, ficamos por aqui. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho